Galera, nessa questão eu vou apresentar duas maneiras de resolver. E eu quero que vocês me acompanhem nas duas, por quê? A primeira resolução é mais simples, mais rápida, mas ela não vale para números maiores. Nessa questão aqui foi dado seis elementos e pede o oitavo. Mas se pedisse o vigésimo oitavo, trigésimo oitavo, não daria para fazer da primeira resolução, mas daria para fazer com a segunda resolução. Então eu vou apresentar para vocês uma maneira mais rápida e uma maneira mais matemática. Fica comigo até o final que vai valer a pena. Vamos lá, olha só. Os números figurados pentagonais provavelmente foram introduzidos pelos pitagóricos por volta do século V a.C. Beleza, né? Uma curiosidade aqui, mas que a gente não vai utilizar na nossa resolução. As figuras ilustram como obter os seis primeiros deles. Então o que é um número figurado pentagonal? É um número que eu consigo fazer uma figura utilizando pentágonos. Isso é um número figurado. Então aqui tem uma figura que representa esse número. Então nós temos o número 1, 5, 12, 22, 35, 51. Então cada um desses aqui são os números figurados pentagonais. São seis primeiros, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sendo os demais obtidos seguindo o mesmo padrão geométrico. Então a gente tem que encontrar um padrão para conseguir esticar esse padrão até o oitavo, que é o que está sendo pedido. Então aqui tem o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. A gente vai achar o sétimo e depois o oitavo. É isso que a gente vai fazer nessa primeira resolução. Então olha aqui, como é que a gente encontra um padrão, galera. Quando é questão de padrão, a gente tenta enfiar uma progressão aritmética ou uma progressão geométrica. Que são as duas séries padronizadas mais famosas que existem. Então para achar o padrão, eu vou primeiro pensar para ver se isso aqui é uma PA ou uma PG. Então eu vejo o seguinte, ó. Bom, vou pensar PA primeiro. Eu vejo que do primeiro número pentagonal para o segundo número pentagonal, eu vejo que eu somei 4. Já que eu estou pensando em PA, eu tenho que ver que a razão aqui seria 4. É 5 menos 1 dá 4. Daí eu vou para o próximo agora. Vamos ver se essa razão permanece. Eu vou para o próximo aqui. Do 5 para o 12, quanto que eu aumentei? Para saber quanto que eu aumentei, eu pego 12 menos 5. Eu vejo que eu aumentei 7. Hum, poxa, não é uma PA. Porque a PA teria que somar 4, somar 4, somar 4, sempre 4. Tá, não é uma PA. Então apaga e começa do zero. Não, não. Continua que de repente tem uma padronização melhor. Olha só. Do 12 até o 22, somou quanto? Somou 10, né? Olha que interessante, ó. Eu já enxergo aqui um padrão. O número que eu somei, que antes era 4, esse número eu somei 3 para chegar aqui, ó. 4 mais 3 dá 7. Então quando eu pulo desse cara para esse cara, eu tenho que somar 7. Da onde saiu esse 7? Do anterior mais 3. Opa. Aqui, ó. Para somar 10, nada mais é do que o 7 mais 3. Ó, 7 mais 3 dá 10. Será que esse padrão que eu estou enxergando aqui, porque é um padrão, ó, está sempre somando 3 no número que deve somar. Será que esse padrão se repete aqui? Vamos ver, ó. Do 22 para o 35. Quanto que eu somei? Eu faço 35 menos 22. Eu vejo que eu somei 13. Caramba, o 13 é o anterior mais 3. É o padrão, ó. E só para confirmar, vamos lá, ó. Do 35 para o 51, somei quanto? Eu faço 51 menos 35. Eu vejo que eu somei 16, que nada mais é do que a soma anterior mais 3. 16. Então, já que a questão pede o oitavo, eu vou calcular manualmente aqui até o oitavo, porque está perto. Então, eu não preciso achar uma equação aqui para encontrar o oitavo. Essa vai ser a nossa primeira resolução. Vamos lá, ó. Então, eu estou aqui. O sexto elemento é esse. E agora eu vou encontrar o sétimo. Galera, para chegar no sétimo elemento, eu pego o número 51 e somo quanto? Eu somo o 16 anterior mais 3, que vai dar 19. Então, 51 mais 19, eu faço 50 mais 10 dá 60, 1 mais 9 dá 10, 60 mais 10 vai dar 70. Então, o sétimo número figurado pentagonal é o 70. Agora eu vou para o oitavo, usando a mesma lógica. Eu tenho que somar quanto aqui? Eu tenho que somar o mesmo 19, só que mais 3. 19 mais 3 vai dar 21. Então, eu tenho que pegar... 19 mais 3 vai dar 22. Então, eu pego 70 mais 22 vai dar 92. O oitavo número figurado pentagonal é 92. Gabarito letra eco. Vocês viram, então, que essa resolução, ela só vale para números perto aqui do sexto, né? Para encontrar o sétimo, o oitavo, o nono, o décimo. Mas e se pedisse o quadragésimo, o quinquagésimo oitavo, o centésimo número figurado pentagonal? Eu não faria na mão. Então, como é que eu aplicaria o raciocínio aqui se fosse um pedido mais longo? E aí, galera, eu tinha que imaginar que isso aqui, ó, isso aqui, o nome dessa série em que eu aumento o valor que eu estou aumentando a cada passo, eu aumento constantemente, eu tenho uma PA de segunda ordem, uma progressão aritmética de segunda ordem. Onde a progressão aritmética está na razão, ó, é a razão que está aumentando numa progressão aritmética. Então, nesse caso, eu posso até aplicar a teoria de PA de segunda ordem, mas o Enem não quer essa teoria de PA de segunda ordem. Então, eu vou aplicar a lógica para vocês. E a lógica é a seguinte, olha só. Eu tenho que ver que do primeiro número para o segundo número, olha só, o primeiro número está aqui, ele está aqui, não é, ó. Para o segundo número, eu adicionei essa fileira de bolinhas aqui, ó. Agora, quando eu vou para o terceiro número, eu pego o próprio segundo número, está aqui ele, ó, e adiciono essa fileira de bolinhas aqui, ó. Adicionei uma fileira. Daí, quando eu vou para o próximo, está aqui o número anterior, eu adiciono essa fileira de bolinhas aqui, ó. Então, vejam que a cada salto que eu dou, eu adiciono uma fileira. O primeiro número tem uma fileira só, o segundo número tem duas fileiras, o terceiro número tem três fileiras, o quinto número tem cinco fileiras, ó. Uma aqui, duas, três, quatro, cinco. O sexto número tem seis fileiras. Então, o oitavo número vai ter oito fileiras, o quadragésimo número vai ter quarenta fileiras. Então, se eu encontrar uma lógica entre as fileiras aqui, eu consigo achar uma lógica para achar qualquer número figurado pentagonal. E eu consigo achar essa lógica da seguinte forma, ó. Olha aqui, ó, a primeira fileira tem uma bolinha, a segunda fileira tem quatro bolinhas. Vejam aqui, ó, o quatro não é exatamente quanto eu somei na próxima figura, que eu somei uma fileira. A próxima fileira aqui, ó, tem quantos elementos? Somam aqui, ó, tem sete elementos, que é quanto eu somei para pular na terceira fileira. Depois do sete, essa fileira aqui vai ter dez pontinhos, contem aqui, né? Depois eu vou ter treze pontinhos aqui, depois eu vou ter dezesseis pontinhos aqui, é só contar essa galera. Então, vejam que dentro da figura eu tenho uma PA pura. Olha aqui, ó, do um para o quatro somou três, do quatro para o sete somou três, do sete para o dez somou três, somou três, somou três. Dentro da figura eu tenho uma progressão aritmética, em que o primeiro termo é sempre igual a um, olha só, é sempre igual a um. A razão é sempre igual a três, se nós fizermos essa lógica aqui, vai dar três também. Só que a quantidade de elementos que muda, ó, a primeira figura tinha um elemento na PA, a segunda figura tinha dois elementos, a terceira tinha três, quatro, cinco, seis. Ou seja, se a gente quer o oitavo elemento, eu quero o N igual a oito. Se eu quisesse a quadragésima figura pentagonal, eu teria N igual a quarenta e assim por diante. E daí eu tenho que encontrar agora o que a questão quer. A questão quer a quantidade total de pontinhos. Ou seja, eu quero essa quantidade, mais essa, mais essa, mais essa, mais essa, mais essa. Então a questão está pedindo quanto vale a soma das oito primeiras fileiras, porque é o oitavo número pentagonal. Se pedisse o quadragésimo número figurado pentagonal, eu pediria a soma das quarenta primeiras fileiras, que dá uma PA. Então eu vou aplicar a fórmula da soma aqui, ó, lembrando, a soma dos N primeiros termos numa PA, nada mais é do que o primeiro termo somado com o último termo, tudo isso multiplicado pelo número de termos sobre dois. Então eu vou aplicar, ó, o S8, que é o que eu quero, é o A1, o A1 aqui, ó, é o 1, mais o A8. Poxa, o A8 eu ainda não sei. Então eu paro por aqui e descubro o A8 antes de resolver o S8. Lembrando, né, que o AN é igual ao A1, mais N menos 1, vezes a razão. Então vamos lá, ó, vamos achar o A8 aqui. É o A1, que eu tenho, é 1, mais 8 menos 1, dá 7, vezes a razão, que é 3. 7 vezes 3 é 21, mais 1 é 22. Então descobriu o A8. Vamos lá, ó, vamos continuar no S8, ó. A1, que é 1, mais A8, que é 22. Tudo isso multiplicado por 8, dividido por 2. Então agora eu acho a resposta que tem que ser igual a essa aqui, ó. 8 sobre 2 vai dar 4. 1 mais 22 dá 23 vezes 4. Vamos lá, ó. 4 vezes 20 vai dar 80. 4 vezes 3 dá 12. 80 mais 12 dá 92. Chegamos na mesma resposta. Gabarito Letra É Cool. 1. 2. 2. 2. 3. 3. 4. 6. 9. 10. 10. 10.